Fala, galera! Beleza? Várias pessoas sempre pedem aí passagem de guarda fechada. Como abrir uma guarda bem fechada mesmo? Vou passar um macetezinho para vocês aqui com uma passagem de guarda. Fiquei lá. Então, olha só. Luiz é bem leve, né? Mas vamos supor que ele é bem forte. Eu já tentei abrir de todo jeito e não consegui. Essa posição que eu vou fazer, muitas pessoas fazem segurando a faixa. Só que eu segurando a faixa, fica fácil dele quebrar a minha postura. Então, eu vou passar um macetezinho para vocês. Eu vou catar uma gola e outra gola. Aqui assim, mais ou menos no meio do abdômen dele aqui vindo para as costelas. Certo? Agora eu vou pôr o peso aqui para ele não subir. Certo? E a hora que eu subir, vou jogar o joelho no meio da bunda dele. No meio mesmo. Vou tentar achar o cóccix dele. Ele pode ter a força que for. Se eu achar o cóccix, a hora que eu fiz é isso. Ele abre. Vem cá, gigante. Deixa eu fazer essa pergunta. O segredo é achar o cóccix. Eu vou fazer sem achar o cóccix primeiro para vocês verem. Só abre se realmente incomodado. Quer ver? Às vezes eu faço, aí o cara vai fazer. Aí põe o joelho aqui assim, ó. Fica ruim até para mim sentar. Não vai. Entendeu? Agora eu vou achar o cóccix dele no meio. Certo? Ó. Cara, o cóccix dá tipo um choque. Põe em caminho. O cóccix dá tipo um choque. A hora que você acha o joelho no meio mesmo do bumbum do cara, se no cóccix, cara, não tá bom. Então, ó. Vamos agora concluir fazer a passagem, tá? Pegada. Então, lembra. Se eu fizer isso aqui, ó. Quando eu subir, ele puxar meus cotovelos, ele vai quebrar minha postura. Eu vou cair de cara. Não faça segurar na faixa, tá? Aqui, ó. Ó. Abre. Certo? Aqui, ó. Agora o joelho lá no cóccix, ó. Certo? Aí eu desço. Ele abriu. Certo? Aí você só não pode vacilar aqui, ó. Não dá mais para ele fechar. Dá para fechar agora? Não fecha. Tá? Aqui você vai ver a sua atividade, porque aí você tem mais facilidade. O iniciante, eu aconselho de vir para cá. Tá? Mas tem muitas pessoas que gostam de passar cruzando. Aí vai de cada um. Vida assim. Cabeça para lá. Então, eu vou passar um macete para vocês aqui. Quando eu desço aqui, ó. Às vezes a gente se desgasta demais. Mas, principalmente a galera aí, mas já mais de idade, lutando com os novinho. Às vezes a gente desgasta, já está cansado. Pega um cara do quadril solto. Aí a hora que eu saio, quando eu sair, você já vai fugir no quadril para a gente botar. E aí, não passa. Chega do lado. Relaxa de novo, ó. Chega do lado. Aí, ó. Travou, né? Já vai para passar. Aí ele repõe, ó. Aí fica uma guerra, que fica o rolo inteiro sem conseguir passar. Então, se você é pesado, não tem flexibilidade, você é lento, se liga nessa dica, ó. Depois que eu abrir, eu não tenho velocidade e ele é veloz, né? Ele é rápido, quadril solto, aqueles caras igual borracha, assim, verga toda. Eu vou ficar desse jeito aqui, ó. Vou abraçar, subindo a perna e fica, ó. Ó, abraceio. Mexa esse quadril aí, Luiz. Mexe o quadril. Não mexe. Eu faço uma abertura de virilha nele. Se o cara for muito ruim de alongamento, ele até bate. Só que não tem problema nenhum. Você fala, professor, isso é proibido, isso é permitido. É porque, na verdade, eu não estou dando nenhuma chave. Se ele bater é porque ele é ruim de alongamento mesmo, mas acontece. Mas não é nenhuma chave. Beleza? Então, olha aqui, o pé ficou atrás do joelho, pra ele não mexer essa perna. E a dica, eu abro. Só que eu não abro com a ladinha aqui. Eu abro assim, ó. Ó, as pernas do Luiz, como que fica bem aberta, ó. Aí, eu venho e abraço ele. Certo? Aí, aqui, galera, eu vou descansar, se eu tiver cansado. Ele não tem como me tirar daqui mesmo. Tá? Põe o ombro na cara, ó. E descansa. A hora que você quiser passar, é só um pulinho. Tô passado. Se quiser estabilizar pra cá, cada um vai estabilizar do jeito que achar, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a passagem completa agora. Tentei abrir aqui e não deu. Um, dois. Subi. Joelho no cóccix. Passei. Beleza? Então, vai ficar essa passagem aí que vocês estourarem as guardas fechadas aí dos cara que joga de guarda fechada, tem as pernas muito fortes, tá aí o macetezinho pra abrir a guarda deles. Posse.